A CIDADE NO BRASIL 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 E NO SÉCULO 19 E NO SÉCULO 20 A MAIORIA DOS TRABALHOS QUE SE VIAM ERA SOBRE A QUESTÃO FICTÓRICA DO BLAKE DA REPRESENTAÇÃO FICTÓRICA MAS BLAKE ELE ERA TAMBÉM UM POETA E NÃO UM POETA MENOR ELE ERA UM POETA MAIOR E ELE TAMBÉM PRODUZIA ILUSTRAÇÕES POR OS PRÓPRIOS POEMAS DELE SÓ QUE NÃO SÓ O BLAKE TAMBÉM CANTAVA OS POEMAS DELE E ALGUNS BIÓGRAFOS DOIS BIÓGRAFOS EM ESPECIAL DÃO CONTA DESSA DESSA QUESTÃO DE QUE ELE TERIA DE FATO CANTADO TODOS OS POEMAS DELE INCLUSIVE AQUELES QUE FOGEM DO ÓBBIO NO SENTIDO DE UMA ESTRUTURA FIXA DA FORMA FIXA DA POESIA QUE É AQUELA FORMA QUE A GENTE CONHECE COM RIMAS COM VERSOS GERALMENTE QUARTETOS AINDA QUE SEJA SONETOS COM QUARTETOS E TERCEITOS ELE FEZ MUITOS POEMAS DE VERSOS LIBRES DE NATUREZA PROSAICA MAS QUE ELAS TEM UMA ESTRUTURA INTERNA ALTAMENTE MUSICAL E AÍ O QUE EU RESOLVI TRABALHAR COM ELE FOI ESSA OBRA AQUI CANÇÕES DE INOCÊNCIA E DE EXPERIÊNCIA COMO VOCÊS VEEM ELE FEZ A ILUSTRAÇÃO ISSO QUE É A CAPA MAS PRA CADA POEMA EXISTE UMA ILUSTRAÇÃO E ERA MUITO COMUM NA ERA DELA DO SÉCLO 18 QUE SE VOCÊ USASSE AINDA HOJE HÁ MUITO DISSO MAS NO SÉCLO 18 PELA PRÓRIA QUESTÃO DA IDEOLOGIA ROMÂNTICA USAVA-SE MUITO TERMOS RELACIONADOS A MÚSICA APLICADAS NA POESIA ISSO PORQUE DENTRE VAROS ASPECTOS DO MOVIMENTO ROMÂNTICO TEM ESSA NECESSIDADE DE REUNIÃO DA POESIA E DA MÚSICA QUE REMETE A TEMPOS DA GRÉCIA A TEMPOS, NO CASO DA INGLATERRA, DOS BARS, DOS CELTOS EM QUE A TRADIÇÃO ORAL ERA MUITO FORTE ENTÃO É MUITO COMUM VOCÊ VER ENTRE POETAS LEMBREI O POETA QUE ESQUECEI A WILLIAM WORDSWORTH ENTÃO POETAS COMO WILLIAM WORDSWORTH O SAMUEL TAYLOR COLERIDGE TÍTULOS COMO O RHYME OF THE ANCIENT MARINER QUE É RIMA DO MARINHEIRO ANTIGO ANCIÓN CANÇÕES INFANTIS CHILD BALLADS OU VOCÊ VÊ OLD TO A NIGHTINGALE DO JOHN KITZ QUE É UM POEMA MUITO FAMOSO DO MOVIMENTO ROMÂNTICO ENTÃO VOCÊ VÊ A INSERÇÃO MASSIVA DE TERMOS RELACIONADOS DIRETAMENTE À MÚSICA DESSA ASSOCIAÇÃO DA POESIA COM A MÚSICA DE VER O POEMA COMO DE ALGUMA FORMA UMA PARTITURA POÉTICA DE ELE TER SIDO ESCRITO PARA SER CANTADO NÉ? E O BLAKELE NÃO TINHA CONHECIMENTO MUSICAL FORMAL PARA ELABORAR UNA PARTITURA O QUE ERA MUITO COMUM NA ÉPOCA DELE PORQUE NESSE MOMENTO EM QUE ELE VIVEU É UM MOMENTO TAMBÉM QUE SE COMEÇA A REGISTRAR NO PAPEL AS CANÇÕES TRADICIONAIS DESSAS 5 MINUTES DA TRADIÇÃO ORAL ENTÃO COM ISSO COMEÇOU-SE NA ÉPOCA DELE A TEM MUITO DO QUE CHAMADO DE HEMBOO QUE VOCÊ TINHA A LETRA E A PARTITURA E O BLAKE NÃO FEZ ISSO E ISSO TAMBÉM ACREDITO E COMO ESCREVO ISSO NO MEU TRABALHO TEM A VER ATÉ COM A PRÓPRIA POSIÇÃO IDEOLÓGICA DELE QUE ELE ERA TÃO SUBVERSIVO E REVOLUCIONÁRIO NA ÉPOCA DELE E ELE FEZ CANÇÕES E CANÇÕES REAIS COMO EU FALEI A BIÓGRAFOS QUE DÃO CONTA DE QUE ESSES POEMAS ELE ERA CANÇÕES DIFERENTE DE ALGUNS PARTITURA O ÚNICO REGISTRO QUE SE TEM É REGISTRO BIOGRAFICO MAS O MEU TRABALHO ELE VAI FOCAR NESSAS APROPRIAÇÕES ESPECIALMENTE NO INÍCIO DA RECEPÇÃO DO BLAKE NOS ANOS SESCENTO O BLAKE CAI EM CANONE LITERÁRIO EXATAMENTE NESSA SEGUNDA METADE DO SÉCLO 20 ELE COMEÇA APARECER EM TUDO QUANTO É A COLETÂNEA DE POESIA INGLESA ELE LEVA QUASE 200 ANOS É 150 ANOS PARA SER RECONHECIDO COMO UM POETA MAIOR E ELE COMEÇA A CAIR NAS COLETÂNEAS DE POESIA INGLESA E O MOVIMENTO HIPPY O MOVIMENTO DE CONTRA CULTURA DOS ANOS SESCENTO ESPECIALMENTE DOS ESTADOS UNIDOS COMEÇA MUITO FORTE COM A QUESTÃO DA PERFORMANCE POÉTICA UM POETA DAS ILHAS BRITÁNICAS DE PAÍS DE GALES O DILAN THOMAS ELE TRAZ ISSO PARA O SÉCLO 20 COM FORÇA TOTAL DA PERFORMANCE DE LEITURA DE POESIA E COM ISSO O MOVIMENTO DE CONTRA CULTURA SE APROPRIA TAMBÉM DESSES ENCONTROS DE PERFORMANCE POÉTICA E COMEÇA-SE A CANTAR MUITAS CANÇÕES E O PLAY COMEÇA A SER APROPRIADO POR VÁRIOS DESSES POETAS E MÚSICOS NOS ESTADOS UNIDOS E TAMBÉM NA INGLATERRA QUE TEM UM MOVIMENTO BRITISH POETRY REVIVAL NA INGLATERRA E NOS ESTADOS UNIDOS AQUELE QUE A GENTE CONHECE MAIS TALVEZ VOCÊS TODOS JÁ OURIAM FALAR DA GERAÇÃO BEAT DO MOVIMENTO BEAT COM ALAN GINSBERG, JACK CARROCK E MUITOS OUTROS INCLUSIVE ESSE AQUI É UMA FOTOGRAFIA DO THE FOGS ESSE VOCALISTA É UM POETA QUE EU TIVE O GRANDE PRAZER DE ENTREVISTAR ESSE ANO ELE TÁ BEM VELINHO FUI LÁ NOS ESTADOS UNIDES ENTREVISTAR ELE ELE FOI O PRIMEIRO POETA A PEGAR UM POEMA DO BLAKE INTEGRAL E TRANSFORMÁ-LO EM MÚSICA É O PRIMEIRO REGISTRO DE MÚSICA POPULAR DO BLAKE EVER EM 1963 E AI TEM ESSAS IRMÃS SIMONS QUE HOJE TALVEZ VOCÊS CONHEÇAM SÓ A CARLE SIMONS SÓ A CARLE SIMONS E ELAS FIZERAM UMA VERSÃO LINDÍSSIMA MAS ISSO TUDO É PARA DIZER QUE O MEU TRABALHO ELE NÃO ESTÁ LIDANDO SOMENTE COM A QUESTÃO DA RECEPÇÃO DO BLAKE NA MEDADE DO SÉCLO 20 MAS SOBRETUDO DE COMO ESSES ARTISTAS DO SÉCLO 20 COM ESSA DISTÂNCIA TEMPORAL DE 150 ANOS CONSEGUEM LER O POEMA DO BLAKE COMO UMA PARTITURA POÉTICA É AÍ QUE ENTRA ESSA QUESTÃO INTERDISCIPLINADO A MÚSICA QUE É AÍ EU SOU EU TOCO MAS EU NÃO SOU FORMADA EM MÚSICA ENTÃO COM OS MEUS CONHECIMENTOS DE MÚSICA JUNTO COM A DE LETRAS TENTAR PEGAR ALGUMAS DESSAS PRIMEIRAS VERSÕES E TENTAR TENTAR AVALIÁ-LAS DE ALGUMA FORMA COMO QUE ELAS RESOLVEM O POEMA DO BLAKE ENQUANTO PARTITURA POÉTICA COMO QUE ELAS TRANSFORMAM ESSE VERSO ESSES VERSOS DELE E AÍ TEM AS IRMÃAS SIMON DE 1969 O PRÓPRIO ALAN GINSBERG DEPOIS EM 69 E 70 FEZ ESSE VINIL AQUI QUE É SÓ DE CANÇÕES DE INOCENCIA E EXPERIÊNCIA DO BLAKE DESSE LIVRO É AÍ EU QUERIA MOSTRAR PRA VOCÊS SERÁ QUE EU PODIA USAR ASSIM DO NOMENTO DAS PERGUNTAS DOIS PORQUE EU SÓ QUERIA MOSTRAR PRA VOCÊS POR EXEMPLO COMO QUE É DIFÍCIL PORQUE VOCÊ ACABE ESTABLECENDO UM JUÍZO DE VALOR MAS COMO O GINSBERG POR EXEMPLO CONSEGUE FAZER UMA PARTITURA POÉTICA BEM RUIM E COMO AS IRMÃS SIMON CONSEGEM COLOCAR O POEMA DE UMA FORMA QUE VOCÊ NÃO CONSEGRE VOCÊ NÃO CONSEGRE IMAGINAR ELE TENDO SIDO CANTADO DE OUTRA FORMA ENTÃO EU FAÇO UMA ANÁLISE DESSAS APROPRIAÇÕES E COMO QUE ELES CRIAM ESSA PARTITURA POÉTICA POR OS POEMAS DO BLAKE ENTÃO EU QUERIA MOSTRAR PRA VOCÊS UM MINUTINHO DE CADA SÓ PARA QUE VOCÊS SINTAM E QUERIA SABER SE VOCÊS TEM ESSA MESSA IMPRESSÃO QUE EU TEM PODE SER? ESSA QUE É A VERSÃO EU PEGUEI UM POEMA CHAMADO DE LEME EU VOU COLOCAR A LETRA PARA QUE VOCÊS POSSIAM ACOMPANHAR E EU VOU MOSTRAR PARA VOCÊS A VERSÃO DESSE MINUTO QUE É MARAVILHOSO MAS SÓ ISSO AQUI É MARAVILHOSO EU NÃO ACHO A APROPRIAÇÃO MUITO MARAVILHOSA NÃO É... Tá ligado a caixa de som? Tá Só vou botar um pouquinho É... 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 que vocês estão Mavoir falando Super afinados E agora Queria poder mostrar pra vocês A primeira versão só que como é de outro poema aí não dá pra fazer um contraste Então, eu queria mostrar pra vocês o contraste com o mesmo poema Dessa Irmã Simon Que eu achei de... de uma beleza realmente Comparado com isso que a gente acabou de ouvir A CIDADE NO BRASIL Comparado com isso que a gente acabou de ouvir A CIDADE NO BRASIL Comparado com isso que a gente acabou de ouvir A CIDADE NO BRASIL 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 Especialmente esses poetas Porque eles têm um grande interesse no Blake E eles veem o Blake como se fosse o elo perdido Do movimento romântico Com o movimento de contracultura Com a geração Beat O Blake acaba sendo ele junto com Um outro poeta Que ele é muito falado Inclusive naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos Vou lembrar o nome dele Ele, esse poeta americano Que é barbudão assim Walt Whitman Walt Whitman e William Blake Viram os grandes inspiradores E aí o Ed Sanders Ele é acadêmico Ele estuda na Universidade de Nova York Ele leu a biografia Assim como o Allen Ginsberg Então passa por esse conhecimento De que eles cantaram De que ele teria cantado o poema assim E ele é o primeiro a fazer isso em 1963 Hoje ele tem 80 anos Uma questão sobre o acesso A esse texto do Blake Foi fácil para você Qual o texto também é acessível As canções de Inocência e Experiência Super Inclusive várias traduções para português Para quem tiver interesse Edições bilíngues O Blake, ele hoje é um poeta maior Ele talvez não apareça na mídia Como esses outros nomes Como eu falei O Kits, o Shelley, o Byron Você associa eles mais diretamente Ao movimento romântico O Blake parece que de alguma forma Ele sempre, ele sempre vai querer Estar com o pé na marginalidade E é isso que inclusive faz ele Uma figura tão fascinante Especialmente nesse movimento De folk revival e do rock O rock progressivo O Emerson Lake & Palmer Já fez apropriações do Blake Com Jerusalem Acho que alguns de vocês conhecem Que é do Perry Esse, o próprio Britain também escreveu O Williams também escreveu Então ele não é Ele não é um É porque aqui no Brasil Talvez o nome dele não seja Um nome de ponta que apareça Mas nos países anglófonos Ele é um poeta maior E é reconhecido como um poeta maior Essas duas versões Que você mostrou agora Qual veio primeiro? A das meninas? São praticamente simultâneas As duas são de 69 É porque eu Eu acho pouco possível Talvez uma não soubesse das outras E uma outra coisa bem interessante Que eu acho Sobre essa versão das meninas E que talvez tenha a ver Com essa coisinha da flautinha Mais doce É que esse disco dela Diferente desse do Ginsberg Que é totalmente temático Essa musicalização que elas fizeram Para o poema do Blake Foi numa coletânea Para canções infantis Então elas pegaram temas Que são recorrentes A canções de Ninai A canções infantis E musicaram alguns desses poemas Então até a própria cara desse poema Tem a ver com esse tipo Esse gênero musical Que em inglês se chama Lullaby Ou nursery rhymes Que são essas rimas fáceis Óbvias, assim Pareadas Você nem chega a ter o contraste Do A-B-A-B É A-A-B-B Então isso torna até o processo De musicalização E relacionar isso com a música infantil Muito rápido Parece que você está fazendo Então uma certa análise Da apropriação do texto Com a utilização desse texto na música Exatamente A minha pergunta é assim Você está elaborando algum tipo de análise Propriamente ou puramente musical Em cima dessas obras? Sim Eu estou usando a questão O estudo do Pemétrico Que talvez vocês também sejam familiarizados Com a questão do Iâmbico Talvez a que se chama Jâmbico, né? Do Iâmbico Jâmbico mesmo? Jâmbico, trocaico Essa questão dos acentos Das palavras acentuadas E das vogais, né? Fechada, aberta Para tentar, então Pensar num movimento de partitura Nem de definir um Dó, um Si, entende? Mas de imaginar um desenho de partitura A partir desses acentos E a partir da questão da quantidade de versos Da quantidade de sílabas E da questão da própria sonoridade do inglês Que o inglês, ele tem uma coisa Sem querer fazer muita propaganda Ele favorece muito a musicalidade Porque ele tem essa coisa do fraco forte Que é muito interessante Para você produzir ritmos, né? João? Eu me falo que a versão do Viola Eu acho que também ela seja mais Imagética do ponto de vista do músico Com a realidade do poema Eu acho que elas ficaram muito assim Eu acho que elas ficaram muito assim Eles tentaram fazer uma coisa musicalmente refinada E não tem muito a ver com o conteúdo Com o texto Talvez até do próprio Do próprio Blaine Eu vou discordar só num ponto Que é a questão do Lêmio Várias canções infantis que estão ligadas à tradição religiosa Usam essa coisa do cordeiro muito forte na canção infantil Então eu acho que esse tipo de apropriação Puxando para a canção infantil me parece bem adequada para a temática Só que assim, o Ginsberg, eu concedo várias licenças poéticas para ele Porque eu acho que ele não tinha a intenção de um resgate da canção original Que talvez as irmãs tiveram Porque elas têm uma coisa do folk Daquela música da tradição oral inglesa muito forte Enquanto o Ginsberg tem uma coisa meio modernista Essa coisa da quebra E que sempre foi uma característica dele Então esperar que ele de repente fosse fazer uma coisa bonitinha Talvez significa que a gente nem conheça ele enquanto artista Porque ele sempre esteve muito preocupado com a quebra Então, assim, eu não gosto do ponto de vista pessoal Mas eu não vou ficar, por exemplo, usando o trabalho para ficar dizendo Olha como é ruim Mas mostrar que há diversas possibilidades de leitura de partitura poética E aí, quando eu mostrei para vocês Foi para mostrar muito mais um ponto de vista pessoal do que a questão da pesquisa Eu vou tentar não fazer esse tipo de juízo de valor de bom ou ruim Gostei, não gostei, sou a bem, sou a mal Mas tentar ver como é que eles se apropriam E como é que eles constroem essa partitura poética É isso Obrigado 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 Obrigado